Ofertas Vrum, um oferecimento Grupo Smurf. A melhor oportunidade para você comprar seu carro zero quilômetro chegou o Black Friday do Grupo Smurf pela primeira vez na história. Smurf Ford, Smurf Hyundai e Smurf Vox. Todas as concessionárias juntas para oferecer carros com preços inacreditáveis à pronta entrega e com taxas abaixo do mercado. Quer um Hyundai com preço de feirão Black Friday? Então toma, HB20S 1.6 Premium 2018 por apenas R$ 63.990. Tá duvidando? Então vem para a Smurf. Ainda tem o Creta com até R$ 5.000 de bônus na avaliação do seu usado. Quer um Ford com preço de feirão Black Friday? Então olha aí. New Fiesta Titânio 1.6. Esse preço eu vou até confirmar. Só R$ 58.990. Você dá uma entrada e divide o restante em 30 vezes sem juros. Ford KS 1.0 2018 no feirão Black Friday da Smurf. Ele sai por apenas R$ 37.990. Tá de olho é num Vox? Vem comigo. Voyage Comfort Line 1.6 2018 completasso. Você não vai acreditar. Apenas R$ 48.990. Entrada mais 12 vezes com taxa zero. Para fechar, Gol Trend Line 1.0 2018 completão também no feirão Black Friday. Só R$ 37.990. Com uma entrada e 12 vezes para pagar o que sobrar com taxa zero. Se eu fosse você, não perderia os preços e condições exclusivas do Black Friday do Grupo Smurf. Quer mais informações? É só acessar o site smurf.com.br. Vire a chave para o novo mundo. Aproveite as condições especiais para comprar seu Audi zero quilômetro aqui na Audi Center Brasília. Novo A3 Sedan a partir de R$ 109.990 e 24 vezes sem juros. Para o novo A4 Sedan tem super bônus de R$ 10 mil e facilidade de pagamento também. Entrada de 60% mais 18 vezes sem juros. Quem precisa de mais espaço e de um carro alto? Q3 de R$ 150.990 por R$ 140.990. Quer mais? R$ 60% de entrada e 24 meses para pagar o restante. O showroom da Audi Center Brasília está cheio de novidades. Crie seu próprio caminho com o A5 Ambition, a versão mais completa de todas. Motor turbo de 252 cavalos, tração 4, virtual cockpit, teto solar e inúmeras outras tecnologias. Que tal acelerar essa máquina pagando 60% de entrada, mais 12 vezes sem juros? Agora a esportividade no último nível. O Audi Center Brasília tem o RS7 e o RS6 Performance à pronta entrega. Design de parar o trânsito e potência de tirar o fôlego com o motor V8 Biturbo de 605 cavalos. Conheça o Sportback e a perua com as melhores tecnologias das pistas, aqui na Audi Center Brasília, na via de acesso ao aeroporto. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Sabe que moto é essa aqui atrás? H2R com motor de mil cilindradas, supercharger, capaz de chegar aos 400 km por hora. Em parceria com a Suprema Kawasaki, o Brum Brasília está no Salão Duas Rodas e vai mostrar a partir de agora dois lançamentos que deve desembarcar logo, logo aí na concessionária, no Cia Trejo 3 barra 4. O primeiro deles, Ninja 400, com previsão de venda para o final do ano que vem. Para quem gosta de um estilo mais antigo, mais retrô, Z900 com previsão de lançamento para 2019. Motor de 111 cavalos a 8.500 rpm, pesa 215 kg, câmbio de 6 velocidades. E algumas novidades aqui do Salão Duas Rodas já estão no showroom da Suprema Kawasaki. Versos 300 a partir de R$ 22.990, Z900 que chegou a pouco tempo em Brasília, com preço especial de lançamento R$ 45.990 para fechar últimas unidades da ZX-10R com taxa zero. Seja radical, seja Suprema Kawasaki. Carros seminovos, tem milhares por aí mais conservados, como os da Champion Peugeot, só aqui mesmo. Além do excelente estado de conservação, todos contam com um ano de mão de obra gratuita. E para você ficar 100% satisfeito, taxas abaixo do mercado e a melhor avaliação do seu usado. Quer um carro barato e completão? Fiat Punto 2014, único dono, motor 1.4, ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos. De R$ 34.900 por R$ 31.900. Para quem valoriza ainda mais o conforto e a tecnologia, Ford Focus 2.0 Titânio Automático 2015. Vai anotando, teto solar, rodas 17 polegadas, motor 2.0. Olha o interior desse carro. Bancos em couro, com ajustes elétricos, ar-condicionado digital, central multimídia com Bluetooth, GPS e comandos no volante. E aqui tem facilidade até para manobrar. Essa versão conta com assistente de estacionamento. Tudo isso e muito mais de R$ 68.900 por R$ 65.900. Está vendo aí? Impossível sair da Champions sem fechar negócio. Além desses dois carros que eu já mostrei no estoque, há outros 100 de todos os modelos e tamanhos. Inclusive, com cheiro de novo, como esse Peugeot 2008, versão grife, top de linha, ano 2017. Bancos com detalhes em couro, teto panorâmico, exclusivo na categoria, motor 1.6 flex, central multimídia, rodas 16 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E se eu te falar que esse carro está com R$ 5.000 de desconto, o que você me fala? De R$ 68.900 por apenas R$ 63.900. E a gente não pode esquecer que a Champion Peugeot é a única concessionária do DF que oferece garantia contra arrependimento. São três dias para você se acostumar com o veículo ou trocar por outro. Se preferir, pode até pegar o seu dinheiro de volta. Champion Peugeot, prazer em servir. Pensou o carro, pensou Cidade do Automóvel. Aqui é o único lugar da América Latina com mais de 8 mil veículos para você escolher. De popular aos mais sofisticados. E como eu viajo o Brasil inteiro para testar e mostrar os principais lançamentos do mercado, eu posso garantir, o melhor negócio está aqui na Cidade do Automóvel. Veículos novos e seminovos com garantia e financiamento facilitado. Ainda tem troca com troco e a melhor avaliação do seu usado. É carro na mão e dinheiro no bolso. Não compre carro antes de passar na Cidade do Automóvel. Mas não se esqueça de procurar as lojas associadas à Agência Auto. Pensou o carro, pensou Cidade do Automóvel. Agência Auto DF. Credibilidade e garantia do melhor negócio. O recado agora é para quem dá valor ao dinheiro e gosta de manter o carro limpo e bem conservado. A Renov, no setor de oficina sul, conta com profissionais altamente treinados, equipamentos de ponta e os melhores materiais para fazer a revitalização completa de qualquer veículo. De popular a premium. Está sem tempo para trazer o seu carro? É só fazer o agendamento pelo WhatsApp ou Instagram que a Renov vai até você. As equipes daqui estão à sua disposição até no sábado, às 8 da manhã. E vamos de promoção. Lavagem rápida com cera, a partir de R$ 50,00 com entrega para o mesmo dia. Siga o Instagram daqui, Renov Car Wash, e acompanhe todos os sorteios e ofertas. Valorize o seu carro. Venha para a Renov Revitalização Automotiva. Qualidade de ponta, localização privilegiada, um ano de garantia nos serviços. Está esperando o quê? Para trazer o seu carro hoje mesmo para Santa Fé Lanternagem e Pintura. Num terreno de 4 mil metros quadrados, no Cia Trecho 3, barra 4, lote 2075, você encontra profissionais com experiência em todos os modelos e marcas, equipamentos e materiais de primeira. Mais um detalhe importante. A Santa Fé trabalha com as principais seguradoras do país. Prefere fazer o serviço particular? Aqui o seu carro fica pronto na data combinada e você ainda pode parcelar o valor no cartão de crédito. A promoção da semana é para a ozonização. Esse aparelho mata os ácaros e bactérias e tira até cheiro de cigarro. Em vez de R$ 300,00, quem assiste ao Ofertas Vrum só paga R$ 150,00. Quer melhor? Se você fizer a vitrificação aqui na Santa Fé, além de deixar a pintura nova e protegida, ganha a ozonização na hora. E tem mais vantagem. Quem é cliente em Santa Fé ainda tem à disposição uma ampla sala de espera super confortável com TV e cafezinho. Agende os seus serviços ou faça o orçamento pelo WhatsApp nesse número que aparece aqui na tela. Aproveite que está com o telefone na mão e siga a fanpage da oficina facebook.com.br Santa Fé DF. Santa Fé, seu carro novo de novo. Para que rodar em busca de serviços e peças para sua moto se a melhor loja do DF em torno é a Nasa Motos em Ceilândia Norte. Primeiro, o maior estoque de peças do Centro-Oeste para todos os modelos e marcas de baixa, média e alta cilindradas. Escapamento, kit transmissão, rodas, tanques, tudo com excelente qualidade e com garantia. Depois, oficina de ponta e mecânicos altamente capacitados. Aqui você faz a revisão a partir de R$ 70 e ainda conta com socorro em caso de pane e serviço de leve e traz para sua moto. O Natal está chegando e tem presente na Nasa Motos. Na troca do óleo Ipiranga, você concorre a dois capacetes série especial. E não acabou não, nas compras acima de R$ 100 são mais brindes ainda. Capacete X11, bateria Eliar, duas capas de chuva Alba, bauleto, luvas e capa térmica para banco. Fique ligado, o sorteio será no dia 16 de dezembro, a partir das 9 da manhã, com o café da manhã completo e estão todos convidados. Facebook.com.br Nasa Motos Ceilândia é a fanpage aqui da loja para você ficar por dentro de todas as ofertas. Nasa Motos, os melhores serviços, peças e acessórios em um só lugar. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, a 11h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio. Ofertas Vrum, um oferecimento Grupo Smurf.